Boa tarde para você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, também pelo blog do Toninho. Estamos de volta com mais um Jornal do Blog, nesta quinta-feira gostosa em Presidente Venceslau. Quinta-feira em que tivemos a visita, finalmente, do governador do estado de São Paulo ao oeste do estado. Foi o presidente prudente, hoje, o governador João Dori. É sobre isso que daqui a pouquinho a gente vai falar para vocês, tá? Ele fez um discurso falando sobre facções criminosas, segurança do estado. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar parte desse discurso que nós não conseguimos colocar ao vivo no Facebook. Daqui a pouquinho você vai ver. Estamos aqui em nome do Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade. Olha, a Páscoa está chegando e o Lojão do Amigo Bonfim está preparado para atender toda a sua família. Cestas de chocolate, fornas de fazer ovos, ovos de Páscoa, barras de chocolate, palha, papel, laço. Tudo para montar uma Páscoa legal, gostosa, bonita e com prazos de pagamento. Lojão do Amigo Bonfim em Presidente Venceslau. Estamos também aqui em nome de faça sua inscrição no vestibular Ayanguera. Paulo Presidente Venceslau, participe dos processos seletivos. Escreva-se em vestibular.com.br. Ayanguera, a gente acredita em você. Como eu disse, nós íamos falar sobre o João Dória, né? Ele esteve hoje em Presidente Prudente e fez elogios à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Falou sobre a coragem do governo em tirar membros de facções criminosas da região. Destacou a criação do 8º BAEP, Batalhão de Ações Especiais da Polícia. E o Dória foi enfático de que vai lutar pela segurança de toda a população sem medo dos bandidos. Veja aí parte desse discurso. A melhor polícia militar do Brasil, porque tem treinamento, gente valorosa, gente corajosa, major, como essa tropa que o senhor comanda a partir de agora aqui em Presidente Prudente. E não falta coragem também ao governador do Estado de São Paulo para determinar uma política de segurança pública que funcione com polícia na rua e bandidos na cadeia. Aqui, tropa deste 8º Batalhão, treinados com padrão rota e com a rota não se brinca. Agora, membros dirigentes, ditos dirigentes da facção criminosa PCC, cujo meu antecessor como governador tinha medo até de citar o nome, estão agora fora de São Paulo. Cumprimos o nosso dever e a nossa obrigação, seguindo inclusive determinação da justiça e da promotoria pública. estão em prisões federais, onde já deveriam estar há mais de um ano e agora cumprem pena em isolamento e saíram daqui de Presidente Prudente. E só perceberam que estavam sendo transferidos, major, para prisões federais quando viram o avião da FAB na pista do aeroporto de Presidente Prudente. E a tropa, minha gente, vocês que estão aqui e os que estão ali no palco, que peçam atenção e silêncio também. A tropa da Polícia Militar do Estado de São Paulo fez um corredor até a porta do avião. Ninguém mascarado, ninguém escondendo o seu rosto, todos olhando nos olhos dos bandidos. E quem abaixou a cabeça foram os bandidos do PCC. Não tiveram coragem de olhar no rosto e nos olhos da tropa da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É assim que nós queremos a nossa polícia, com coragem, com determinação, porque esta é a instrução do governador de São Paulo. Aqui em São Paulo, ninguém será refém de bandido, nem de bandidinho, nem de bandidão, nem de PCC, nem bandido de golarinho branco. É a polícia nas ruas, fazendo a justiça e o seu dever, para proteger os cidadãos de bem. A cerimônia de Dória foi bastante concorrida, com a presença de muita gente, políticos, parentes de policiais, prefeitos da região, assessores e secretários de Estado. Aqui de presidente Vencesdal, nós tivemos a presença do prefeito Jorge Duran, tivemos também a presença do vereador Luciano Ramos, da vereadora e presidente da Câmara, Lucimara Dias. Também encontramos com políticos de presidente Epitácio, a prefeita Cássia Furlan, o Joninho do Rep, o Moisés, que são vereadores, e também muitos outros prefeitos da região. Muita gente, como eu disse, hoje lá no CPI 8 de presidente Prudente, onde foi feita a cerimônia de recebimento de presença do governador João Dória, que veio pela primeira vez ao oeste do Estado de São Paulo. Além da entrega do 8º BAEP, ele fez a regularização de títulos fundiários, através do ITESP e também a entrega dos CDPs de Pacaembu. Tudo isso foi registrado pela reportagem do blog do Toninho e também do nosso Facebook, através de trabalho nosso, eu, Toninho Moré, e do Matheus Gomes, na área de imagens. E a gente deixa um abraço a vocês aí, agradece pela audiência desse jornal, e sempre enfatizando que estamos aqui em nome do Lojão do Amigo Bonfim. A Páscoa está chegando, não se esqueça disso, Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade. E também da Faculdade Ayanguera. Inscreva-se, vestibulares.com.br, no polo de Presidente Venceslau. Ayanguera, a gente acredita em você. E também falamos em nome de Assim, Internet em Ultra Velocidade. A Isa Campos esteve comigo nas imagens aqui nos estúdios da Agência Moré, do blog do Toninho, e Toninho Moré apresentou mais uma vez. Um abraço a todos e o nosso boa tarde.